Todos Podemos Albino Teixeira Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a compreensão ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito o socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos, desde agora, a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer. Amém. 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 Amém.